Olá, como vocês estão? Hoje é uma sexta-feira, dia 20 de setembro. Acho que essa é a minha terceira tentativa de fazer um vlog, de mostrar pra vocês um pouquinho sobre os nossos dias aqui no escritório, nosso trabalho. E agora a gente tá indo olhar a questão de um projeto pra um cliente, ver o espaço dele, o que a gente pode fazer. E vou mostrar pra vocês o que eu tô levando pra essa conversa inicial e também um levantamento pré-proposta. Bom, eu levo uma pasta que serve de prancheta também, o João costuma jogar aqui, por isso tá essa manete aqui. Então eu levo essa prancheta, algumas canetas, papel que a gente imprimiu aqui com o logo da Lode. E dentro da minha bolsa eu levo uma trena maior, levo uma trena a laser e também uma trena que é de 5 metros. O bom é que a gente trabalha, toma um açaizinho, aproveita o centro histórico. É que é bem bonito, vou mostrar pra vocês alguns detalhes. A gente veio conversar com o cliente, então, né amor? Isso aí. Dá pra vocês um pouquinho aqui, seu centro histórico de Santa Luzia, que é a rua direita. A gente tá descendo aqui, a rua lá em cima tá a matriz. Coloquei uma fotinha pra vocês, um vídeo que eu fiz aí, pra vocês poderem ver. E aí a gente vai descer, vai ali num outro lugar, aproveitar essa tarde de sexta-feira. O dia tá bonito, então esse vlog vai ficar bem bonito. Essa construção aqui é o Solar da Baronesa. A gente tava na faculdade ainda, a gente fazia estágio aqui, né? Era muito bom vir pra cá. A secretária da cultura, né? Tava localizada aqui. A gente vinha fazer estágio aqui, era muito bom. Sim, eu gostava de vir pra cá, pro centro histórico. A hora que a gente já tá chegando perto da igreja do Cusário, vou virar pra mostrar pra vocês. A vista de lá de cima é bem bonita pra matriz. Vamos lá, filmar pra vocês. A igreja de Nossa Senhora do Rosário foi construída por volta do século XVIII. Tem uma arquitetura sem tantos detalhes dos adornos, sem tantas curvas. E fica localizada em cima desse morro, né? Que dá a vista pra igreja matriz. Uma vista muito bonita, vocês não acham? Um dia de turistar, né? Tá aqui no centro histórico de Santa Luzia. Agora, não sei onde a gente vai, esperar a moça ir ali. A gente foi, deu uma passadinha na igreja. Vocês viram aí as imagens. Muito bonita, né? A igreja. Aqui, nossa, hoje tá tão quente. Mas aqui em cima tá um ventinho, assim, gostoso, sabe? Muito bom. Bom, hoje já é sábado, depois que a gente saiu lá do centro histórico, né? De Santa Luzia, a gente veio pra casa. Depois nós resolvemos sair um pouquinho, curtir a sexta-feira. Comemorar também, porque nas últimas semanas a gente terminou um projeto bem grande. Um projeto que deu bastante trabalho, sabe? Tô bem feliz. A gente terminou um projeto de acessibilidade de uma escola. Não posso dar mais detalhes sobre esse projeto pra vocês, porque, né? Tem toda a confidencialidade e tal. Mas, enfim. Tô bem feliz de a gente ter terminado esse projeto. E também comemorar o projeto que a gente fechou, né? E vão começar a desenvolver aí nas próximas semanas. Tô aproveitando agora também pra cozinhar. Já é quase hora do almoço, né? Já são 11 horas. Fazer uma comidinha. Passei amanhã terminando o roteiro dos vídeos. Que eu gosto de deixar, assim, uma frente, sabe? Tanto que a última semana, como a gente tava super apertado com os projetos, eu... Acabou não tendo vídeo aqui no canal. Então, eu gosto de deixar vídeos de frente por causa disso, né? Porque nem sempre dá pra gravar toda semana. Então, provavelmente, esse vlog vocês vão estar vendo depois, né? Vou postar o vídeo de quarta-feira. Que ainda tem que gravar, por sinal. E vocês vão ver esse vídeo que sai depois. Hoje ainda pretendo gravar esses vídeos. Então, eu anotei aqui num planner que eu tenho. Ativamente, eu tô gostando de voltar, assim, mais pro papel. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, né? Tava organizando muita coisa no computador. Não sei. Não tava sendo tão eficiente assim. Então, eu voltei pro papel. Pelo menos essa questão de organizar mesmo os conteúdos. Tô terminando alguns detalhes aqui do roteiro dos vídeos. E mais tarde, eu vou gravar. Gravei todo o vídeo. Todo o vídeo. E o microfone tava desligado. Hoje, segunda-feira, começou comigo fazendo meu cafezinho de toda manhã. E tradicional mesmo, gente. Com pó, coador. Daquele jeito. E também, uma meta minha dessa semana é estudar. Pelo menos três vezes na semana. Estou fazendo um curso de acessibilidade. Tô bem focada nessa área. Então, comecei fazendo curso. Tomei meu café da manhã tranquila depois. Antes de trabalhar. E, geralmente, né? Os dias que eu estudo de manhã são assim. As minhas manhãs. E eu começo a trabalhar mais ou menos umas oito horas por aí. E essa aí foi a minha segunda-feira. O início de uma segunda-feira, né? Oi? Bom dia. Como você está? Hum? Fofinha. Linda. Bom dia. Tudo bem com vocês? Segunda-feira. Vou começar a trabalhar já já. Com a Belinha aqui no meu colo. Mas daqui a pouco ela sai. Não é, Bel? Então, acabou que no sábado eu perdi os vídeos que eu tinha gravado para o canal, né? Deixa eu tirar meus óculos. Tinha perdido os vídeos. Aí, o que é que eu fiz? Gravei ontem, no domingo. Acabei não gravando o vlog ontem. Né? Enfim. Fiquei estressada com esse negócio dos vídeos. Mas eu acabei gravando ontem. Já deixei tudo gravado. Então, essa semana, vocês vão ver esse vlog depois, claro. Mas já vai sair vídeo. Mas ainda tem que editar. Tem que fazer um monte de coisa. Essa semana, vou começar a trabalhar. Tenho um projeto para iniciar. E o outro para fazer o design e composição. Que é a parte que a gente faz o 3D, né? Começa a pensar nos ambientes como um todo. Eu fiz a organização da minha semana aqui na minha agenda. E fiz a organização aqui também no planner. Não vou mostrar porque já tem várias coisas anotadas. Aí, eu tenho que passar para a minha agenda no computador. Porque aí, com base nesses horários que eu separei aqui no meu planner e na minha agenda, eu passo para a agenda online. Porque aí fica disponível os horários que eu tenho para atendimento durante a semana. E vamos lá. Começar a trabalhar. Segundo. Bom, sexta-feira já, meio que eu abandonei esse vlog durante a semana, né? Mas o dia foi... A semana em si foi mais de trabalho aqui dentro do escritório. Não saí tanto. Então, também não gravei muita coisa para vocês. Mas hoje é sexta-feira. E nós vamos fazer um levantamento. E vocês vêm comigo. Então, aqui dentro da minha pasta, eu guardei uma prancheta. Duas, né? Aqui ficam as folhas aqui dentro. Uma trena maior. Uma trena normal, de 5 metros. E também tem uma trena a laser aqui. Deixa eu ver cadê ela aqui. Uma trena a laser. E tem algumas canetas aqui também. Uber já está vindo. Então, bora. Chegamos aqui no local do levantamento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar foto de tudo e começar a medir. Bom, agora eu vou fazer uma trena aqui. Uma trena já é depois do almoço, né? A parte da tarde. Estou lendo a liturgia e vou montar as músicas, né? Separar as músicas para a missa de domingo. Enviar para o pessoal do coral. Então, eu tenho que ler a liturgia. Selecionar as músicas que combinam com a liturgia do dia. E montar a folha com todas as músicas e mandar para poder imprimir. Músicas montadas. Tudo direitinho. Vou mandar para o pessoal. Eu também envio um link com todas as músicas para quem não conhece escutar. E agora eu vou passar o levantamento que a gente fez hoje de manhã. Vou escutar um podcast. E bora lá. Bom, então essa foi a sexta-feira. Agora eu vou à academia. Já, já. São quatro horas. Hoje a gente termina o trabalho mais cedo. Para poder descansar um pouquinho também. E eu vou finalizando esse vlog por aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo aqui no canal. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Também se inscrever aqui no canal. E comentar aqui se você gosta desse tipo de conteúdo. Para ver se eu continuo fazendo vlogs por aqui ou não. Quero saber, tá bom? De você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.